O que é que eu vou fazer hoje? Eu queria ver se enchia aquelas coisas, se apanhava uma carninha para meter ali a secar, que estamos com 4 espaços, não é? Não pode ser. Já agora posso começar por ver, convinha comer algumas coisinhas e beber. Aproveitar que está a chover, que é para encher novamente. Pronto, já deu até hidratação. Já foste, não. Isto é se eu tivesse uma lança que está no 3. Ah, já fugiu. Vamos ver como é que se cancela, é no R. Ok. Prontos, eu vi que dá para apanhar. Dime que estou. Que dá para apanhar os peixes. Só eu é que não consigo apanhá-los, não é? Também já deu boa. É, é para esquecer. Eu não consigo apanhar os peixes, não é? Ah, isso é injusto. Bem, vou ter isso aqui deste lado. Consegui. Posso apanhá-lo já. Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa com ele aqui. É, não dá para secar e dá para destruir ou comer. Ok. O que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Guardá-lo aqui. Entre aspas. Que eu quero ir buscar carne primeiro. Portanto. Como é que isto está? Deve de comer alguns hidratos. Comer. Hidratos tenho que ir buscar, não é? Deixa eu ver como é. Deve de comer. Deve de comer? Obrigado. Vamos tirar aqui a carne. Por acaso tenho sorte que anda sempre aqui animais. Eu acho que achei um bom sítio para ficar. Olha, eu reparei agora. Está ali à para cima os FPS e assim. Eu não sei se o action está a gravar-se. De boa. De boa. Agora a nível de ossos. Não apanhou nenhum. Não, estou com 10 kills. Mas também não vai dar para mais carne, não é? Quer dizer, até dá. Eu fiquei com 3. Vou apanhar só mais um. Ok. Se bem que eu podia apanhar alguns ossos para fazer uma supinha, não era? E agora sim. Fiquei carregado para caralho, mas não vou deitar fora. Isto vai, que se alixe. Só que isto pesa tanto que pronto, não é? Deixa eu ver só se... Não. Não dá para colocar nenhuma dali. Isto aqui. Há algum sítio que eu possa guardar. Onde é que era? Ah, é assim. Prontos. Deu para guardar ali. Eu acho que estou... É, eu vou ficar super pesado. 49. Vou ter que ir devagar, mas olha. Quer dizer... Não, dá para correr não mesmo. Pouco, que ele nem se mexe, mas deixa lá. Também, quando chegar lá... Já tenho isto no máximo. Os pequenos eu acho que também já devo ter. Agora deixa ver. Preciso é de corda. 10. 10, ok. Preciso de corda. Vou passar por ali então. Liana. Deixa ver se esta tem 3 ou 4. Isto tem 3. Vou apanhar aqui mais. Deixa ver. 7. Vai dar mesmo... Oh certo, não. Esta tem 4. Pronto, está. Isto já está. Tem para ali qualquer coisa. Aproveitar a beber mais um bocadinho da água. Se bem que ele podia beber desta que tem mais. Prontos. Agora. Carninha. Aqui. Ah shit, deitei ao chão. Prontos, assim já fico. Então, apanha. Eu ando a jogar outros jogos, depois troco as teclas todas, mas enfim. Será é que isto não está a dar? Não sei... Ah. Será que... Eu acho que há bastante aquilo está bugado. Espero bem que não, mas... Agora. Construir aqui uma fogueira. Tá. Fazer fogo. Tá. E agora eu tenho que fazer o que? Carne. Primeiro que tudo. Depois tenho aqui uma. Tá. Raw. Também é. Prontos. Isto está. Queria colocar água ali. E colocar ossinhos. Só dá para colocar um. Ok. Acho que vou deixar ali em cima, mas prontos. Deixa eu ver. O que é que eu preciso? Preciso de hidratos de carbono e assim. Deixa eu ver se isto dá. Deu-me gordura. Hidratação. E proteína. Também. Nice. Então. Pronto. Isto está quase. Linguana anda por aí. Deixa eu ver o que é que há para aqui. Nada. Apanhar aqui mais uns ramos. Ah. Hidratos de carbono. Será que tem para aqui alguma coisa? Não. Fogo. A sério? Olha. Tem isto aqui que não é bom sinal. Quer dizer. Já apanhei portanto. Aqui. Dá 5 didatos de carbono e menos parasitas. Vou aproveitar para comer. Já que agora tenho bastante água. Para falar em água tenho que ir encher. Apanhar aqui as coisas. Olha aqui este. Eu acho que ainda tinha sobrado para aqui alguns. E já. Ainda tenho aqui muitos. Muitos. Deixa eu ver. Só me falta um fino. Está aqui. Prontos. Posso voltar agora. Deixa eu ver aqui. Já deve estar a ficar estorricado. Cuca. Ah, eu até tenho mais charcoal e ossos ali. Ah, já agora. Será que eu consigo fazer isto? Consigo, nice. Assim esse tamanho já ficou pronto. Agora, isto aqui, vou ter que alterar este sítio. Pô, eu tinha três, a sério? Será que eu tenho sítio para isto? Se eu colocar... Ok, não era bem ali que eu queria, mas pronto. Pode tentar organizar isto o máximo possível. Ok, este tem que ficar aqui. Assim, deixo aquela cozinhada noutro sítio. Isto ainda acaba aqui embaixo. Este peixinho também tem que cozinhar. Está cozinhado. Está cozinhado. Pronto, deixo a carne cozinhada aqui em cima. Em princípio ainda... Peraí, se calhar é melhor meter assim para ter mais espaço. Falta-me o caranguejo e o peixe. Ok. Enquanto isso, tenho que ir buscar a água. 30 de 40... Olha só, gasta 10, nice. E até vou beber o resto. Estar sempre hidratado. Agora isto, de certezinha... Que não deve estar a funcionar. Ou então é por causa de estar a chover. Também pode ser. Será que eu vou ter que desfazer isto? E colocar ali? Tenho uma ideia de não dar aquilo. Peraí... Cooked... Tilhado. Frame... Assim... Vou precisar de logs. Eu acho que já tenho aqui logs suficientes. Como é que eu tiro? Expand, depois take 3. What? Dá para acartar 3? Pensei que era só 2. Então... Tal... Prontos, pelo menos os logs têm que chegar. O resto é que acho que não. Não. E agora... Take... Então... Tá? Preciso de long sticks. Long sticks só tenho um. Tenho que ir buscar mais. Ai 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 que eu já ia. Logo... Olha... Acredito que estes acho que dão... Hidratos de carbono e energia. Nice. É sempre bom. Stick não preciso. Então qual é que é? 4? Tá. Vamos deitar isto abaixo. Eu acho que este mesmo assim vai dar tronco. Deixa eu ver... Logo... Tirá-lo para ali. Mais um atirado. Depois vem buscar. O que eu quero é isto. Quero os long sticks. Deixa eu ver quanto é que estamos. Estamos com 11 minutos de vídeo. Ok. Aqui. Aqui. Vou precisar... Já. Mais uma árvore. E o que eu tenho ali. E tá bom. Deixa eu ver. Tenho alguma aqui perto. Não. Ah, espera, espera. Eu tenho ali comida, caraças. Ah... Cuca. Tá. Nice. É que faz sentido isto que eu estou a fazer. Porque agora... Ai, ainda bem que não me picou. Eu nem sei se dá para picar, não é? Mas... Se está a chover, é difícil da carne secar. Portanto... Deu-me mais dois. Era-me um isso que eu precisava. Passar por aqui... Tá. E tá. E agora posso ir buscar ali... O que falta. Aqui. Take. Tá. Uma. Duas. Três. E quatro. Agora C. Folhas. Acho que é aqui. Certo? Não. Não. Continua a ser aqui. Peraí. O que é isto? Isto é a door. Prontos. Qual delas? É melhor fazer isto. Isto é, se eu conseguir... Como se eu fosse... Ah, espera. Consegui. Nice. Folhas, folhas, folhas... Já não tenho folhas. Nenhuma, não é? Uma. Duas. Só. Ah, na boa. Manda-se mais abaixo. Tá. Deixem-me só ir buscar ali os troncos. Eu tô sempre a... Eu vou ter que me matar, ó. Ui. Agora que não sei-me bastante. Eu vou ter que me matar aquela aranha, senão vão me lixar. Veja bem. Colocar... Eu preciso ir buscar folhas. Onde é que eu tenho para ir buscar folhas? Tenho aqui. Eu acho que também dá nestas. Mas pelo sim pelo não. Olha. Tenho aqui. Pois, mas não adianta estar a apanhar, não é? Se vou ter que deitar abaixo para ir levar uma de cada vez não vale a pena. Olha bem. Assim. Pera. Já tem umas cheias. Ok. Porque ter a carne seca é bastante bom, porque ela dura muito mais. Então, movei. Ah, está lá a ver. Já tenho 6. E eu estou a ficar mesmo sem energia. O que é que eu tinha para aqui que dava para apanhar? É uma stone. Ok. Quanto é que falta? Ainda faltam bastantes. Certo? Não, só faltam duas. Ok. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, seis. Ainda sobrou aqui algo, mas ainda tenho que vir buscar ali mais. Vou passar mesmo aqui por trás. Olha, ainda tenho ali uma dry. Isso é bom. Tá. Pronto, deixa eu deixar aqui. É, eu posso deixar aqui já que não ouço. Pronto, deixa eu ficar ali dentro. Deixa eu ver se ela agora já faz alguma coisa. Oh, yeah. Pelos bichos que eu pensava, olhem ela. Já está a crescer. Nice. Precisas, mas vais esperar que eu acabe o vídeo. E agora? Yes, queres. Eu estou a trazer isto. Agora vou ter aqui a mais e não vou conseguir apanhar todas, não é? E, yep. Opa, por uma pode ficar aí essa. Depois eu vou lá buscar se necessitar e se me lembrar. Deixa eu ver, ficou ali tudo. Nice. Agora, tenho que ir aqui e pesquisar o que é que eu tenho. Nada. Ok, já vi que é na outra perna que está cheia delas. Tá. Agora, se eu for aqui F, preciso de comida, de hidratos que eu não tenho. Pois. Hidratos que eu não tenho. A gordura está boa e a água também está, digamos. Está bem. Um dia, 19, um dia e 20, um dia e 20, um dia e 20. Isto ainda tem 3 dias. O que é que eu vou comer? Vou comer isto. Será que o peixe me dá coisas diferentes? Não. Dá simplesmente menos proteína. Ok. Eu precisava de hidratos de carbono antes de coisar. Mas isto eu acho que dá porcaria a este. Pai, eu não sei o que é que eu posso fazer para os hidratos de carbono. Eu estava habituado a ter aqui as bananas. Agora já não há. Portanto, estou lixado. Será que há pinhas por aí? Não. Não estou a ver aqui a isa, não. O que é isto? Olha o sapo. A árvore que se lixa é mais... Olha, eu tenho aqui isto. Pai, eu vou apanhar. E vou tentar fazer uma sopa disto. Isto aqui não. Está a ficar aí bastante escuro. Vamos voltar para trás, então. Porque eu não devia de hidromir sem repor os hidratos de carbono. Mas acho que não vou ter outra opção. Olha, nice. Tá. E tá. Bom, isso quer dizer que eles voltam a aparecer. Isto é bom. Já vou poder dormir. Não é assim. Vamos fazer uma sopinha de cogumelos. Só dá para meter um, a sério? Aí, eu não acredito. Eu tinha... Eu tenho ali coisas. Deu-me dois de carboidratos. Já estão, não vale a pena. E... Deixa eu ver. Será que dá para meter assim? Não. Se não é que eu queria tirar aquelas coisas dali. Não devia de fazer isto. Mas é que isto dá-me bastante jeito. Dá gorduras. E este dá assim. Ou seja, é preferível comer... Assim. Pronto, já posso voltar a colocar isto lá. Ok. Se eu encostar acima, é melhor. E posso colocar isto aqui. Pronto. Tá. Agora, o preciso é de dormir. Mas vou aguardar e depois durmo. Antes de começar o próximo episódio. Tá. Já estou com bastante tempo. Mas pronto. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Já sabem. Se tiverem ideias ou assim, deixem nos comentários. Olha. Olha. Até está. Andá bastante. Mas pronto. Já sabem. Se tiverem ideias. Alguma coisa queiram ver ou assim, deixem nos comentários. Então. E espero que esteja tudo bem com vocês. E... Fui. Fui. Fui.